Fala, galera do YouTube! Beleza? Então, pessoal, estamos trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez, Motokiro Fantasma, tá bom? E desse jogo eu tenho muito pra comentar, tá bom? Ele não é um jogo tão assim, vamos dizer... Não conhecido, né? Ele é até conhecido aí pela galera. Só que ele é chamado de cópia do God of War, mano. A melhor cópia do God of War. Mas, assim, eu acho que não, tá bom? Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que não. Já joguei muito Motokiro Fantasma. Me diverti bastante com o game, tá bom? Bastante mesmo, tá? Joguei ele muito no PS2. Inclusive, eu gravei até umas gameplays dele pra o meu canal, mas é muito antigo. Não recomendo vocês assistirem, porque, pelo amor de Deus, que bagulho horrível. E eu nem sei se tem ainda aqui, né? Porque, pelo que eu me lembre, não tem mais. Mas, tudo bem. Vamos começar aqui o game. Lembrando que eu estou jogando no emulador de PS2 aqui, com o controle do PS4, né? Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Porque aí, se vocês tiverem dúvida e quiserem um dia, eu mostro a vocês como é que instala os jogos tudo certinho, beleza? Então, é nóis. Vamos dar um novo jogo. Eu quero saber de vocês aí quem já jogou Motokiro Fantasma, tá bom? Tanto na época do PS2, até mesmo no PC que tem ele, beleza? Diga aí, vocês já jogaram Motokiro Fantasma? Gostaram do jogo? Para mim, a melhor parte de todas é quando a gente está na moto dele. Que, pelo amor de Deus, que coisa foda, tá bom? Mas, vamos iniciar o jogo aqui. Coloquei no Chegada ao Hell, né? Para não dizer. Vamos ver aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a morte de uma morte mais rápida. Foi o diabólico, Mephisto, que tinha quebrado a Johnny Blaze e transformou ele into the Ghost Rider. Agora Johnny não tem resta. Quando chamado, ele deve se tornar o Rider. Uma exata vingança sobre aqueles que espalham o sangue dos inocentes. O diabo precisa um agente no mundo dos homens, e nunca mais do que agora, porque o Apocalipse está de repente em sua mão. Mano, eu não sabia dessa história no Fast 2. Johnny Blaze ainda pensa que seu destino é seu próprio. Eu quero uma palavra com ele abaixo, onde até os olhos dos anjos estão blindados. Como você deseja, eu vou trazer o Ghost Rider para você. para você. Que foda, tá? Ele está no inferno. E ele não está muito feliz com isso. Lembrando que essa história ele é do primeiro motoqueiro fantasma, tá bom? Para quem não está ligado aí é exatamente essa premissa do jogo. Bem interessante, tá bom? E a qualidade do jogo aqui no emulador está simplesmente delícia, mano. Que coisa bonita, tá? Que coisa bonita. Então vamos avançando. Vai ter esses bichinhos aqui, mano. Quem lembra dos bichinhos? Ataque forte, ataque... Não, ataque fraco, ataque forte. Beleza. Beleza. Vamos lá. Por que eles chamam esse game de... É... God of War... Cópia do God of War. Ó... Inimigos derrotados liberam almas e demônios e... Energia de demônios. Almas... Compram melhor e bônus enquanto a energia aumenta os ataques especiais. Mano... Ele... Ele fala isso por quê? Porque os ataques do Ghost Rider nesse jogo, mano... É simplesmente igualzinho do God 1, cara. Tipo, é muito parecido, tá ligado? Mas por que eu não acho que é igual o God of War? Por causa da parte da moto, né? Do Ghost Rider. Do Motoqueiro Fantasma. Lembrando que na Marvel... Na Marvel... Ele é o meu segundo... É... Personagem favorito, tá? O primeiro é o Thor. Deus do Trovão. Lembrando que nesse jogo, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas nesse próprio jogo, mano... Ele tem... HQ pra gente ler, tá? As HQ do Motoqueiro Fantasma. Então se vocês quiserem ver, mano... Na moral, é muito recomendável. Porque eu na época... Tipo, eu queria ter história em quadrinho, tá ligado? Eu... Realmente eu queria, mas... Infelizmente não deu, né? Pra eu... Ter na época. E... Eu não entendi, porque era tudo em inglês. Então assim... Olha isso, ó. Olha esses ataques, ó. É muito igual o do... Do God, tá ligado? Por isso que o povo fala. Mas eu... Assim... Eu não gosto de menosprezar o Motoqueiro Fantasma dizendo que... Ah... Ele... É uma cópia e tal. Não, cara. Claro, tem algumas partes que é chata pra caramba desse jogo. Não tem como dizer que não é, tá? Mas assim... Dizer que é cópia do God... Aí é... Pega pesado demais, mano. Eu acho, né? Não sei vocês. Mas até o rolamento do Motoqueiro Fantasma é igual, né, velho? Bem interessante. Tá batendo a nostalgia braba aqui em mim, por quê? Porque já já vai vir a parte da moto, cara. E a parte da moto nesse jogo é... Mano, é uma coisa assim que... É muito foda. Dá pra pessoa se divertir bastante com a parte da moto. Mas... É daqui pra frente. Ainda vai demorar um pouquinho. Restaurar a energia. Restaurar o... A base da vida. E tá muito bonito o game aqui no emulador, cara. Que incrível. No PS2 ele não era nem perto disso, tá? Tem que matar esses bichinhos aqui. Mas beleza. Já já vai vir um bichão, eu acho. Ou é mais pra frente? Eu não me lembro. Sim, tem como a gente mandar uns combos, tá? Mas tá complicado. Tem como a gente conseguir uns combos muito foda. E a gente tá acumulando energia verde pra depois soltar na galera. Isso é interessante. Depois vocês vão ver. A gameplay dele é bem fluida. Tem como a gente fazer altos combos. Altas maneiras de derrotar os bichos. A gente tem como mandar aqui, velho. Isso é muito foda. Vê se eu passo daquele preso. Eu queria passar daquele nível ali, tá ligado? Mas infelizmente não consegui ainda. Tá, beleza. Apertar a bolinha. Antes disso, vamos ver os upgrades. Vai dar. Deixa eu ver, hein. Alma necessária 200. Ah, já já a gente consegue. É muito top, é muito top. Os comandos e tal, é muito interessante do game, cara. Se vocês tiverem um PC ou se vocês tiverem um PS2 e não jogaram Ghost Rider, jogue, tá? Vai ser uma experiência muito top. E agora a gente tem um bicho com brutal, né, cara? Que a gente vai ter que mandar brasa. A gente tem que conseguir... É... Tem que passar do preso ali e ir pra o brutal, mano. Não é fácil, tá? Ó, condenado. Já, já eu consigo. Vamos lá. A gente tem que pular e tal. Fazer altos combos, altas maneiras. Pra tentar, tá ligado? Me lembro que aqui no início é difícil a gente conseguir um brutal. Errei. Ah, tá. Se a gente atirar com a nossa arma, que é aquela barrinha vermelha, a gente num instante consegue brutal, tá ligado? Uma maneira. E olha como o Ghost Rider fica top. Parece o Kratos quando ativa... Parece não, é quase igual o Kratos quando ativa o... Ai caralho. O Rage of the Gods, né, lá no God 1, mano. Olha isso. O que é outro moleque? Olha o Vento! Olha o Vento! ali. Mas me digam aí, vocês já jogaram a parte da moto aqui no Ghost Rider? Vocês que já jogaram o jogo, curtiram? Acharam só uma cópia barata do God of War, igual muita gente fala aí? O que é que vocês me dizem, cara? Me contem aí nos comentários, tá bom? E a gente já tá na metade do vídeo, né? Então vai deixando aquele like, vai deixando aquele like, se inscreve no canal, isso ajuda demais a mim como criador de conteúdo, e vai fazer com que vocês não percam mais nenhum gameplay, tá bom? Lembrando que eu faço gameplay de PS2 quase todo dia aqui, tô lançando o jogo antigo, tá bom? Já fiz vários e vários jogos, Black, Medalha de Honra, é... Caramba! Peraí, tá? Sim, ah tá, a gente já tem como upar dois, beleza? Quadrado, quadrado, triângulo. Fiz Black, fiz Mortal Kombat, fui o GTA dos Simpsons. Mano, já saiu muito jogo incrível do nosso querido PS2, beleza? Então, por favor, se vocês puderem conferir no canal, vai tá aparecendo um card agora pra vocês no canto direito da tela. Cliquem lá e vão assistir, cara, porque ficou muito top, com certeza vocês vão gostar muito. Qualquer coisa manda tiro, mano. Minha energia já tá indo pra merda já, literalmente. Tem que dar umas esquivadas. Tô me esquecendo de esquivar. Pensando que esse jogo não tem esquiva, né? Ah, beleza. Mais árpia, véi. Que chato. O tiro da espingarda dele tem como a gente upar aqui, ó. Especiais saúde, espírito, ataque de carga, espingarda. É isso aí, tá? Dispare na moto que depois aí a gente vai fazendo. Mas, mano, essa espingarda ela é muito forte, muito forte mesmo, tá? Tem como a gente conseguir altas coisinhas. Vamos avançando. Vou demorar tanto assim. Peraí, pega os bagulhinhos. Beleza. Nossa, o grandão. É, ele é o... o... o boss final da última fase pra gente passar pra dar moto. Dar moto é... Pena que é muito rápido, cara. Ai, caramba. Olha isso, ó. Quadrado, quadrado, triângulo. Opa. Tô bem lascado em questão de vida. Ah, morreu. Então, galera. Eu quero muito saber de vocês qual... Caramba, gente. Conseguiu vingança. Queria muito saber de vocês qual... jogo que vocês queriam ver aqui no canal, tá bom? Por favor, por favor, de verdade, comentem aí. Porque aí eu sei o que vocês querem e eu trago com maior frequência pra vocês, tá bom? Depois eu vou fazer três vídeos, tá? É, três zerando jogos aqui pra vocês, tá bom? O Ghost Rider é bom a gente zerar em live, igual eu tô fazendo com Silent Hill 2 aqui no PS2, tá bom? Depois eu vou trazer o remake quando sair, né? Mas, assim... Nossa, cara, essa fase é muito boa, mano. Mas, vamos continuar o que eu tava falando aqui? Eu queria saber o que vocês queriam, tá bom? Porque isso me ajuda e faz com que... saiam vídeos que vocês gostem, beleza? Então comentem aí qualquer coisa, o que vocês quiserem aqui no canal. Espírito, vamos lá. Vamos pausar os bagulho aqui, mano. Disparo em moto já que a gente tá na moto, né? Vamos com fogo. Seguir esse aqui agora. E é isso, por enquanto é isso, tá? Vamos lá. Fase da moto, fase incrível, não tem nem o que falar. Mano, melhor parte do Ghost Rider tem dúvidas. Pula Infernal. Melhor parte. Vocês vão ver o porquê, mano. Nossa, velho. Olha que top. Engraçado é que eu já apertei bolinha antes de aparecer o bagulho, né? Será que é rápido, menino? Lembrando que não só... Nossa, quase que eu caía. Eu até parei de falar ali, cara. Mas, assim, não só tem esse ataque da moto, tá? Tem um ataque também do... do quadrado, mas é bom só quando tiver os caras da moto ao lado da gente. Agora. Quadrado triângulo, né? Igual eu tava falando a vocês. Filha da puta. Filha da puta. Isso lembra muito do Golly também, né? Mas lembra muito GTA, velho. Eu me lembro um pouco. Não tem nada a ver. A gente tá atacando assim, né? GTA é totalmente diferente. Mas, assim, a gente tá pilotando moto, vem esses bichos aí pra atrapalhar. isso aí é uma partezinha que me lembra o GTA. Mas até agora eu tô jogando muito bem, tá? Nem tomei dano direito. Nem morri. Então, assim, tá interessante. Não tô jogando ruim. Nossa, é... Mano, olha isso, galera. Na moral, velho. Olha isso, cara. Ai, velho. Essas partezinhas é muito boas, mano. Na moral. Arrepeia. Arrepeia demais, cara. Se tá batendo uma nostalgia em vocês, por favor, mano. Por favor. Manda pra aquele seu amigo que ama esse jogo, que fazia tempo, que não tinha mais visto. Cara, porque esse jogo aqui, ele sem dúvida marcou a infância e muita gente que jogou o PS2, né, cara? Eu sei que muita gente aí jogou o Ghost Rider. Eu também sei que muita gente não jogou, então manda pra aquele seu amigo que nunca jogou e diz, jogue. Arruma o tempo e jogue, tá? Porque que jogo massa, cara. Que jogo massa. Principalmente essas partes da moto. Essas partes da moto valem muito a pena, tá? Olha isso. Tá, enquanto isso vamos adquirindo almas aqui. Quase que eu me lascava, mas não me lasquei. Boa. Ai, meu Deus. Ui. É difícil, tá? Isso aqui no PS2 era quase impossível passar assim. Talvez porque eu era criança e meio burro. Não que eu não seja até hoje em dia, né, mas... Ela abriu mais um pouquinho de QI. Nossa, levantou todo mundo, cara. Ai, que top, mano. Nossa, que nostalgia. Que nostalgia, cara. Na moral. Até o EFES um pouquinho cai, né, quando a gente aperta muito bolinha. E passamos, galera. Mano, nossa. Na moral. Joguei demais. Eu não caí uma vez, cara. Não, vai ter... Vai ser tudo ver, né, cara. Tem que ser. Tem que ser tudo ver. Tem que ser. Vingança, mano. Conseguimos um ranking mais alto e a gente ganha sete mil almas, tá bom? Pra gente upar as nossas coisas aqui, cara. Então, galera, se vocês gostaram, por favor, deixe aquele like. Se vocês querem uma gameplay inteira de Ghost Rider aqui no canal, por favor, comentem também que isso faz com que eu saiba o que vocês querem e eu consiga trazer conteúdos com mais qualidade aqui pra vocês, que é o que eu tô sempre tentando. Beleza? Então, se gostaram, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo de PS2, de games antigos. E é nóis, galera. Muito obrigado por quem assistiu. E eu fui!